Presidente, é uma solidariedade com um grande artista brasileiro, mineiro de nascimento, professor no Pará, artista plástico premiado, teve o seu livro, Romance Castanha do Pará, premiado com o prêmio Jabuti, que é o mais elevado prêmio que se dá a um escritor, a um artista. A capa do livro é um desenho onde aparece um jovem, criança com a cara de urubu, uma referência aos urubus do Verupeso, e um policial correndo atrás do menino com cacitetes. Essa obra foi exposta por três dias no shopping e depois foi retirada, foi proibida num ato inconstitucional de censura a um artista, algo inadmissível no Brasil. O Gidauti Moura Júnior, ou Gidauti, se quisermos, além de quadrinista, pintor, professor, é pós-graduado na Escola de Belas Artes de São Paulo, é mestre em artes pela Universidade Federal do Pará, não pode ser vítima da censura e da violência por expor um desenho de uma capa de livro premiado e reconhecido nacional e internacionalmente. Solidariedade, Gidauti.